Domingão cedo, vamos ali gravar um vídeo Fala aí meus amigos, bom dia Então galera, essa semana eu tirei um bloqueio judicial dessa moto Que eu vou pôr ela pra vender agora, né E até tem já um interessado aí que vai ficar com ela E aí eu pensei umas coisas aí que poderia A vir a calhar fazer um vídeo bacana aí pra vocês Que é sobre o desapego, né cara Seja desapego material, desapego de pessoas, de sentimentos Mas é mais desapego material mesmo Que é aquele que a gente costuma doer mais na alma ainda, infelizmente Eu tô vendendo minhas coisas, me desfazendo de outras Porque eu vou me lançar no mundo ano que vem E eu preciso me capitalizar pra me ajudar financeiramente durante a viagem E ainda mais quando é uma coisa que você gosta muito Que no meu caso é a moto, motociclismo E agora eu não vou ficar um bom tempo sem moto E isso vai doer um pouco Mas mano, tô muito aí por isso não Deus nunca vai te deixar só Nunca vai te deixar sem nada Não é assim, né Deixa rolar Tudo é de Deus Então como eu vou viajar o ano que vem Com passagem só de ida pro mundo E nos próximos vídeos eu vou relatando mais coisas aí Vai ser uma aventura e tanto pelo mundo aí, hermano Se você não é inscrito no canal, se inscreve aí Porque tá vindo muita coisa pela frente A jornada da vida E eu quero você aqui comigo pra gente compartilhar Toda essa emoção junto aí De erros, acertos, perrengues Mas voltando ao tema aqui Esse ano de 2020 Que foi um ano caótico pra muita gente aí E jamais eu vou reclamar disso Porque a gente continua com saúde E agradecer muito a Deus por isso Eu já era uma pessoa muito minimalista Muito desapegada Eu não sou muito de aglomerar patrimônio Bens materiais Aquelas coisas todas, né Então esse ano como eu fiquei muito em casa Não viajei muito Isso por um lado foi bom Porque a gente economiza bastante, né Nossa, eu consegui economizar até 70% do meu salário Isso me deu uma ajuda e tanto E aí eu comecei a desapegar de muitas coisas Que eu tinha dentro do meu quarto Que eu não ia mais precisar E outras pessoas poderiam fazer utilidade daquilo, né A minha coleção de livros que eu gostava muito Mas tava lá na estante Servindo de um enfeite pra mim mesmo Qual que é a utilidade de você ter Tantos livros em sua estante e tal Livros assim É igual um parque desse aqui, né, cara Muita gente tem que usufruir dele Pra fazer o sentido da coisa Porque imagina um parque desse aqui Só pra uma pessoa Qual que é o sentido disso, né Então esse compartilhamento aí Eu acho que é válido, sim Eu não pensava assim antes, tá Isso aí é uma coisa que a gente vai mudando com o tempo E aí eu doei esses livros lá pra um centro lá de Anápolis E hoje eles estão numa biblioteca pública lá Dando utilidade pra muitas outras gente E aí eu doei também uma coleção de DVDs que eu tinha em casa Eu tinha esse hobby de fazer, de colecionar DVD de filme baseado em fatos reais Essas coisas todas, né E em estilo o pianista O menino do pijama listrado A lista de Xindra Eu gosto muito desse estilo de filme Filme que ensina alguma coisa, né Ao invés de filmes que não tem conteúdo algum E aí eu doei esses DVDs também Pra uma cinemoteca pública, digamos assim As outras coisas, cara Eu botei fogo em tudo Joguei fora Eu tinha lá Carrinho de que eu ainda era criança Que eu tava guardando Álbum de fotografia Vixe, eu joguei um monte de coisa fora Botei fogo Documento que eu não usava mais Enfim, eu dei uma limpeza no meu quarto Desapeguei geral mesmo Essa jornada minha do ano que vem Acredito que vai ser uma coisa É na verdade a maior coisa que vai acontecer na minha vida É grandioso demais esse projeto aí Porque envolve não só o desapego material Mas o desapego às pessoas Desapego à família, amigos Desapego de sentimentos De muita coisa E um apego a coisas novas que vai vir também, né Eu tenho que contar com isso Desde que sejam coisas ruins Eu acredito que espero também que sejam mais coisas positivas É lógico que vai ser Porque a gente aprende muito nesse estilo de vida Porque eu não vou viajar como turista Viajar passeando, né Eu vou, claro, compartilhar tudo isso com vocês Mas vou viajar trabalhando Viajar aprendendo E também conhecendo culturas Regionalismos, povos E aprender muito com isso aí também E, claro, compartilhar tudo isso com você Por isso que eu já falo Se você não é inscrito nesse canal Se inscreve aí agora Dá um apoio aí pra mim E ative o sininho aí Eu vou precisar muito de ter você lá comigo Dar essa força lá, né Te garanto que vai valer a pena você acompanhar aí Pra gente estar junto aí nessa missão Ah, mas então eu tenho que jogar fora tudo que eu consegui na vida Olha esse quadro Olha esse enfeite de estante Eu paguei caro Eu quero ter isso em casa Calma, não é assim também Não é que você vai começar a jogar fora as coisas Não é errado ter coisas, né Errado é a forma como você administra isso A Monja Coen, que é uma monja budista Eu gosto muito de seguir ela também Ela fala umas coisas interessantes sobre isso Que não é errado você ter as coisas Errado é você administrar mal É a forma como as coisas passam pela sua vida E deixam sua vida de forma leve Sem te danificar, né Mas a gente tem que fazer o melhor sempre, né Não é porque você não está conseguindo comprar uma coisa agora Não é errado você sonhar em ter uma casa melhor Um carro melhor Um iPhone e tal Batalha por isso Consiga aquilo Mas não deixe que aquilo Domine a sua vida Não é o material que deve te dominar É a forma como você desapega dele Depois é que vai mandar tudo Eu sempre falei que essas coisas materiais Não é da gente É um empréstimo de Deus É uma coisa que Deus colocou na sua vida Para você usufruir de forma racional E da mesma forma que ele te empresta Ele tira Não é porque ele está tirando É que a sua vida vai ficar mais ruim dali para frente Não, é porque ele pode estar colocando coisa melhor na sua vida Mas desapego não é só desapego material A gente tem que praticar também o desapego da dor Desapego aos mortos Aos que se foram Esse ano 2020 a gente perdeu tanta gente amada Não estou falando que a gente não deve chorar pelos mortos É diferente Não é achar que está tudo bem Claro que não Ninguém consegue isso Ninguém é Deus Para ser tão evoluído assim Mas é não se deixar apegar à matéria Vangloriana Nem Deusando um corpo material Que está ali no cemitério A pessoa mesmo em si está lá em cima Também é desapego às pessoas que nos fazem mal Quem é que nunca teve um relacionamento Por apego à pessoa Eu também já tive relacionamento De pura alienação Eu já estava tão ligado Vivendo a pessoa Eu olhei para mim e falei Ah não, espera aí Vamos dar um basta nisso aqui Por mais que eu goste da menina Não, não é assim Eu estava me afundando no mundo dela No mundo de ignorância ali Então não É melhor assim Eu tenho que pensar em mim primeiro Claro, pensar no outro é divino também Mas se o outro está afundando E quer levar você junto Não Tem muitas pessoas tóxicas ao nosso redor Que você tem que ficar analisando Se é coerente você ficar com essa pessoa ali ou não Você não precisa ser inimigo Claro que não Mas oi, tudo bem, beleza, tchau Igual as redes sociais também Tem muito tempo que eu não comento mais nada em Facebook Ou naqueles posts Que é pura discordância de ideia E gente xingando e brigando A todo tempo Em que que isso vai enriquecer seu dia Tornar seu dia feliz Seu dia é melhor Se abstenha dessas negatividade toda aí Não compensa não Igual os haters aí Que tem nos canais da vida Pessoas que assistem vídeos Procurando coisas para reclamar Isso tem demais, né cara? Pra quê, né cara? A pessoa que produziu conteúdo Igual alguns vídeos desses, por exemplo Às vezes eu levo sete, nove horas Desde de captura Até chegar lá no YouTube Não sou perfeito Claro que não A gente erra muito Mas por mais que eu estou tentando aqui Passar algum conteúdo para você Estou falando bobagem também Mas é assim mesmo O ser humano está aí para isso Para a gente aprender um com o outro aí, né? Também existe o desapego de rancor Mas isso aí é complicado, né cara? Tem que ser muito bem estruturado Muito bem estruturado Muito bem evoluído Para você chegar nesse ponto aí De não ter rancor das pessoas Do que uma pessoa te magoou muito Te fez no passado Gente, eu estou falando isso aqui Mas não quer dizer que eu consigo não, tá? Isso é uma coisa que a gente tem que pôr em prática sempre Sempre nos vigiar Para não deixar ficar mais forte Esses sentimentos, né? Desapegar mesmo E eu vou te falar uma coisa A gente consegue uma coisinha aqui Outra ali E quando a fé que não Você já está bem evoluído nessa parte aí Tente, comece a colocar em prática Uma hora a gente chega lá na frente Desapego de religião Nossa, gente Essa é a mais difícil Porque mexe no fundo da pessoa A ferida, né cara? É falar da religião do outro Mas você já parou para pensar Que existe mais de mil religiões no mundo Mas só a sua salva? Estranho, né? Então, uma pessoa assim como eu Que estou viajando o mundo aí Conhecendo culturas e regionalismo Cara, é complicado você ter uma religião Conhecendo tantas outras religiões E formas das pessoas ver a vida Ver Deus com D maiúsculo, D minúsculo O que seja É a gente saber respeitar Não precisa concordar E o desapego de religião É você não ser o que Fanático religioso Senão você vira um extremista islâmico Um extremista cristão Um extremista hindu Um extremista radical judeu Tudo tem, né? A gente, ninguém é perfeito Falando em rancor aí Eu lembrei de um conto budista O budismo tem muito essas coisas De contar histórias A ensinar contando histórias Como Jesus fazia também Ele contava muito em parábolas Bacana isso O que é mais bonito Mais poético, né? E tem um desses contos budistas Que eu acho legal Dizem que uma vez Buda estava lá Sentado numa pedra Meditando E aí chegou um homem Muito irado Muito nervoso Ficou olhando ele Com muito rancor Por alguma coisa Que Buda deve ter falado E não deu certo na vida dele E aí ele foi lá cobrar Aquela coisa E aí esse cara Revoltado da vida ali E o Buda começou a reparar ele Aí esse cara chegou perto do Buda E juntou um cuspe assim Daquele bem forte E tacou numa cara do Buda Assim E aí as pessoas ao redor Assim Viu aqui Ele ficou Enfezado Queria pegar o cara Bater no cara Aí o Buda levantou E disse Não, não faz nada com ele não Ele foi lá Chegou perto do cara Olhou para ele Sorriu E agradeceu E aí os seguidores de Buda ali Ficaram enfesados com aquilo Revoltados Foram perguntar para o Buda Como assim? Por que você não fez alguma coisa? Não pediu para a gente Bater nesse cara? Tal Aí o Buda foi explicar Que teria muito que agradecer Porque não conseguiu Sentir raiva por ele Não conseguiu sentir ódio Guardar rancor por aquilo E esse foi o momento De muita elevação para ele Para o Buda Chegar nesse ponto De não sentir raiva por nada Que as pessoas fazem de ruim Para a gente Ah, mano A gente chega lá É o que eu falo, gente A gente tem que pôr em prática Tentar fazer a nossa parte Para a gente ser uma pessoa melhor Aí perante Deus Perante o mundo Mas também tem muitas coisas boas Acontecendo aí Olha o presípio pelo mundo Aí o ano que vem Trazendo coisas boas Para você, irmãos Dale Se você está passando Por alguma dessas fases aí Vai ler um livro de autoajuda Vai ver um filme bom Vai enriquecer a sua vida Da sua mente Com conteúdo positivo Para que você possa Melhorar um pouco O seu eu interior Não estou falando em religião Ou seguir budismo Nada assim não Cada um faz o que achar melhor Da sua vida aí Mas o fato é que você Deva sim Se desapegar de coisas Materiais Coisas imateriais Que te fazem mal Que te Não levam para um caminho melhor E é o que eu estou fazendo Na minha vida Nesse momento Estou desapegando de tudo De pessoas De família De pessoas tóxicas Inclusive De bens materiais Porque o que a gente leva Para o céu Não é o que a gente Aglomera aqui É o que está aqui E isso a gente só consegue Praticando boas ações Ganhando boas ações Conhecendo o mundo lá fora Com regionalismo Cultura Como eu sempre falo aí Se alguma pessoa Te decepcionou Não é porque a gente Tem que virar inimigo De todo mundo não Como eu já falei Às vezes a gente Se cansa das decepções E começa a se afastar Das pessoas Mas faz parte Vamos cada um Fazer a sua parte Que vai dar certo Uma vez perguntaram Alguma coisa Sobre desapego Para Martin Luther King Eu não lembro O que era muito bem Mas o que ele respondeu É uma coisa bem interessante Se não puder voar Corra Se não puder correr Ande Se não puder andar Arrasteje Mas continue em frente De cabeça erguida Martin Luther King Então bora para frente E esperar que a vida Nos traga boas energias Bons fluidos Para todo mundo Inclusive para os meus seguidores Valeu Um abraço para vocês Muito obrigado Hermanos Por estar junto E a gente se vê Nos próximos vídeos Todo domingo Às 18 horas Acá Dale Mas agora eu quero saber De você Deixe aqui nos comentários Desse vídeo Sobre uma coisa Que você teve Que desapegar E que doeu bastante Mas que hoje Você já superou Tudo isso E bola para frente E no próximo vídeo Negrame Que já é o lançamento Do meu ebook A coleção de ebooks Que eu estou lançando Que vai ajudar Muita gente Com planejamento De viagem Fique ligado Que essa semana Já aparecem algumas coisas Nas redes sociais No meu Instagram Que eu vou deixar aqui No meu Facebook E o próprio YouTube também Valeu irmãos Dale Valeu irmãos Abertura